Música 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 Vai pro chão que ele tá com medo, Alagoa Música 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 Boa, Lagoa! Boa, Lagoa! Boa, Lagoa! Vai, garoto! Boa, Lagoa! Cuidou o chão, Lagoa! Boa! Treze, Pero por face! Oh a şey, Lígia Bora, gol! Essa é a porta na mão! Essa é a porta na mão! Essa é a porta na jovem! Vamos pro show! Achece! Vamos pro show! Vai! Boa goaaah! Boa goaaaah! Boa goa! Boa goa! Puxão! Fica lá, Lagoa! Vai, Lagoa! Vai, Lagoa! Vai, Lagoa! Vai, Lagoa! Ele tá morrendo, Lagoa! Vai, Lagoa! Ele tá morrendo, Lagoa! Vai ficar lá puxando! Vai, Lagoa! Bora, Lagoa! Bora! O que tá se vende a cadela, Lagoa! Derruba, derruba! Vai, Lagoa! Vai, Lagoa! Vai, Lagoa! Bota pra baixo, Lagoa! Bota esse fusão pra baixo! Pega a chave! Vai, Lagoa! Puxa! 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 Não vai chegar a vontade não! Puxa! É, Lagoa! É, Lagoa! Eu sou mary! Joga a policial, Lagoa! Fique um pé, Lagoa! Fique um pé, Lagoa! Joga pra cima dele, garoto! Vai ficar lá! Puxa! A fazer isso simplesmente vãokadro! Achei! Pista lá o Alagoas Boa Alagoas Boa Alagoas Boa Alagoas O Alagoas Boa Alagoas Vai, Alamo! Vai, Alamo! Vai, Alamo! Vai, Alamo! Vai, Alamo! Vai, Alamo! O cara é bom também, né? Puxa vida, esse cara é bom! Trava pro show! Vai, Alamo! Ahí vai lá, Alamo! Tchau! Tanto grito pra nada Ae! Ae, Luê! Vai com o cuzão que tá com medo de ir pro chão! Bora, Lagos! Bora pra cima, Lagos! Bora, Lagos! Bora! Bora, Lagos! Bora, Lagos! Pra cima! Bora! 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 Vai! Junta, Lagos! Ae, rola! Ae, rola! Ae, rola! Ae, rola! Coi esse botão tá com chão! É como é que é que é que é meu? Vai essa trouxa do chão! Ae, rola! Ae, rola, rola! Que é o gola do meu! Ae, rola! Vai com o Cusão Pessoa, vai com o Cusão Pessoa, vai com o Cusão Pessoa Solta o palco da terra dele, solta a mão Confira, vai com o Cusão Pessoa Aê! Aê! Bora, bora! Bora, bora! Para agora! Vai com o Cusão Pessoa Aê! 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 Aê!